A Pequena Aranha E a Pequena Aranha a calha trepou A Pequena Aranha subia pela calha Veio a chuva forte e a derrubou Apareceu o sol e a chuva secou E a Pequena Aranha a calha trepou A Pequena Aranha subia pela calha Veio a chuva forte e a derrubou Apareceu o sol e a chuva secou E a Pequena Aranha a calha trepou